Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a sua? O que que você come? Comida Não tem, você não é dessa Não é maconha, tá? De nível? Tem isso de subir de nível? Tem, sobe de nível, sim Você conseguiu subir de nível? Eu cheguei a feiticeiro, aí acima de mim seria o sacerdote e sumo sacerdote E abaixo de vocês? Abaixo de mim vai vir aspirante, aprendiz, né? Tem outros niveuzinhos que eles colocam Feitiçaria, então tu mexeu com feitiçaria, o que que tu aprendeu? Com feitiçaria É, de novo, sem ensinar É, pois é, mostrar sem ensinar, né? Mas esse ensinar seu não funciona? Tipo, ah, ensinar que a pessoa lá consegue fazer? Não, né? Eu acho que não é só isso É, existem coisas que podem fascinar as pessoas Então se eu ensinasse um método ritual, por exemplo Esse método pode fascinar a pessoa Puxa, eu vou ter poder com isso Isso aqui vai me facilitar a entrar no emprego Vai facilitar eu conquistar aquela menina, aquele rapaz Vou ter um facilitador através desse feitiço, desse ritual Ou eu posso causar um mal pra aquela pessoa que me causou um dano Que de repente eu não suporto aquela pessoa Meu vizinho faz muito barulho, vou lançar uma praga Morre o cachorro de vizinho Às vezes é necessário, né? Então, alguma coisa assim Mas quando você fala sobre isso, tem gente que fica fascinado E vai atrás Embora não tenha nada na nossa literatura que você compra nas livrarias, online Nada original, nada verdadeiro Porque o satanismo não é burro, ele não vai revelar os seus segredos Então você encontra por aí a Church of Satan, a Bíblia satânica Que inclusive os livros são errados Eles colocam, acho que é Lúcifer, Satan, Leviatã e Belial Mas na verdade é Belzebú, Astaróte e Asmandeu, Leviatã Da verdadeira Bíblia satânica São quatro livros que plageiam os quatro evangelhos E esses demônios são todos aqueles anjos caídos? É isso mesmo? É por aí? É isso mesmo, por aí São os anjos caídos Que se afastaram, né? E aí se transformaram nesses demônios que solapam a terra É porque é doido, né? Porque tudo que é religioso Tem uma hora que deixa de ser científico e tu tem que passar a acreditar, né? Sim E por exemplo, o satanismo Eu acho que também deve ter uma parte da história que tem que acreditar Não sei se existe um ritual e personagens que são ensinados pra vocês lá dentro Por exemplo, dentro da religião a gente aprende sobre Moisés A gente aprende sobre Pedro A gente aprende sobre Jesus, entendeu? Existem pessoas importantes pro satanismo Que são ensinados dentro Sim, sim, é como eu falei Abramelin, Rasputin, Crowley São referências Eles eram... eles pertenciam a esse tipo de... Sim, sim, sim Então eles tinham... são super reverenciados lá São referências, né? São alvos, são modelos a serem espelhados Especialmente Crowley Que inspirou os Beatles, inspirou tanta gente O Mágico de Oz Alexa Crowley, né? Alexa Crowley Ah, isso aí Ele... o Raul também era funder, né? É, sim Ele... o Raul e o Paulo Coelho Os dois faziam parte da seita do Crowley Por isso que o Paulo Coelho até hoje Ele se desmaga Né? Se desmaga É um patamar abaixo do feiticeiro Mas ele já deve estar acima disso Obrigado